Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, irmão de mais nada, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar um pouquinho como você ganhar uma paletinha de cores grátis. Bom, antes de mostrar pra você onde está, eu vou convidar você pra vir aqui pra Trovo, a Trovo.live, Dan Robinson e nossos horários da live aqui, tá? Temos de manhã, 10 da manhã começamos a jogar, não estamos jogando só Warframe, tá gente? Então de manhã está tendo alguns outros jogos, Valheim, Jogo de Sobrevivência, Eurotruck, tá? E a live do Warframe começa às 6 horas e vamos até mais ou menos às 11h30, perto da meia-noite, beleza? Então é só criar uma continha aqui, espero você na Trovo, ó, o legal, assistindo a live, você consegue juntar umas moedinhas, essa moeda você usa pra pegar bilhetes de sorteios e todo dia estamos sorteando coisas lá, tá? Warframes, espaço de arma, reator, catalisador, inclusive no domingo vamos sortear 100 reais, é o quê? 100 Dancoins são 100 reais, você vai viver a Pix, tá? Então eu vou mostrar aqui como você está recebendo a paletinha de cores, ó, Trovo.live Dan Robinson, show? Rapaz, é muito fácil, você vai vir aqui no mercado, ó, e você vai olhar assim, né? Se você vir aqui em destaque, alguma coisa, não tem nada, tá vendo? Não tem nada. O que você vai fazer? Vem aqui no popular, tu vai procurar aqui, deixa eu ver aqui as armas, paleta de cores, tá vendo equipamentos? Equipamentos, paletinha de cores, tá aqui, ó. Aí, tá vendo aqui, ó, tudo platino, tá vendo? Tudo platininha, certo? Ó, 70 platino, 75, 75, e aqui tem aqui uma paletinha de cores, é grátis, um crédito. É aqui, e é bonitinha, rapaz, ó, olha que legal, ó. Ela tem azul, ou ia ter um verde, rapaz, dá pra montar umas coisas bacanas, tá? Então, aproveita aqui, gente, e compra por um crédito, meu, ainda nada, falou? Então, é bom, aproveita aí, também espero que você tenha gostado do vídeo. É um vídeo curto, muito curtinho mesmo. Então, mais uma vez, quem puder participar da livezinha da Trovo, tá aqui, ó. Eu te convido você aí pra tá fazendo uma continha na Trovo. O que acontece, gente? Olha que interessante. E tem uma lojinha também na nossa Trovo. Na nossa Trovo, nessa lojinha você vai ter itens de Warframes, armas, vai ter itens de informática, e tem Dancoins, dia de verdade, assistiu a live, junta os pontos, os pontos são cumulativos, e você também pra trocar ideia com a gente, temos também no Discord, e venha participar da nossas lives aí, e temos aqui o nosso horário também, tá? Beleza? Então, o nosso horário da 10 da manhã até as 2, tô esticando um pouquinho mais, e o Warframe mesmo, da 6 até a meia-noite, beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, aproveita, gente, que tem poucos dias aí, essa abertinha de cores, tá? Tem mais uns 4, deixa eu ver quantos dias eu tenho aqui. Ela expira em... 6 dias. Temos 6 dias pra você tá conseguindo a sua paletinha de cores, beleza? Deixa o like no vídeo. Que graça, não coisa nada. Falou, gente. Até mais. Ih, vou aproveitar aqui e comprar, né? Comprou, e tá aqui. É uma transcurzinha bacana, rapaz, achei legal. É, valeu, gente, até mais. Deixa o like no vídeo e fui. Bebittin tá voltando. Calma aí, tá chegando de volta. Deixa o like.